Chegou o grande dia, o dia de fazer o teste do DNA. A Cris Lene, suposta avó, está aqui e já já vai colher o material. Mas para a gente entender melhor essa história, Cris Lene, seu filho, ele faleceu tem pouco tempo, né? Tem, tem dois anos, dois meses e cinco dias. Ele morreu de complicação de diabetes, só que aí ficou a dúvida. Ele registrou ela, mas ficou a dúvida na cabeça dele tinha e na minha. Então, eu quero tirar a dúvida se realmente é filha dele, para a gente amar. A gente ama, mas a gente quer amar mais. Então, eu vim, conversei com ela, ela topou, para a gente vir tirar a dúvida de se é ou não é a Maria Sofia. O seu filho, ele tinha 29 anos? 29 anos. Para você, como mãe, foi um baque, né? Demais da conta, demais, demais, porque, como se diz, 29 anos é muito chão, eu cuidei dele, né? E ele era muito amado e quero amar também ela, também. Então, eu quero tirar essa dúvida. O filho da Cris Lene, ele tinha um relacionamento já de quase três anos. Eles moravam juntos, mas ele, um certo dia, te mostrou uma foto. Uma foto, aquela segurada na mão de outra pessoa. Com a mão de uma outra pessoa. Aí, foi onde surgiu a dúvida dele. Ela estava de mão dada com essa outra pessoa. Estava de mão dada com outro rapaz. Aí, ele mandou a foto para eu e, depois dessa foto, surgiu a dúvida dele. Se era ou não era, se era ou não era. Aí, é onde que eles largavam, separavam e voltavam e voltavam. Aí, foi onde ficou essa dúvida dele. A criança já vai fazer 11 meses e tem um convívio direto com você? Como é que é? Tem, assim, tinha mais quando ele estava mais vivo. Porque ele ia todos os dias na minha casa. Aí, depois que ele faleceu, hoje está sendo a quinta vez que eu estou vendo ela assim, pessoalmente. Mas, eu quero ter mais convívio, sabe? Porque eu tenho um filho de 10 anos que ama demais ela. Então, eu quero conviver com ela. Então, por isso que eu quero tirar todas as dúvidas, para não ficar nada para trás. Material colhido, tanto da pequena Maria Sofia, quanto da mãe e da suposta avó. Aline, nesse caso aqui, como é feito o exame? Então, nesse caso, nós vamos fazer a análise da mãe do suposto pai, que vai fornecer o material genético da mãe da filha investigante e da filha investigante. Coletando dessa forma, a eficácia do exame é o mesmo. E depois de tudo isso, é hora de saber se a pequena Maria Sofia é ou não é neta da Crislene. É o que nós vamos descobrir agora, direto do estúdio do Balanço Geral.